Bom dia, doutor! De Micael Escoffier, ilustrado por Mathieu Montier e traduzido por Gabriela Costa Pinto. Olhos de coruja, orelhas de elefante. Prestem atenção que essa história é interessante. Era uma linda manhã de sol e o consultório médico estava lotado. Todos aguardavam tranquilamente. A ovelha, o pato, o coelho, o lobo, o elefante e o jacaré. E o doutor disse, Próximo! Era a vez do jacaré que entrou dizendo, Bom dia, doutor! Eu estou com muito a ver aqui. Eu estou com muito. E o doutor disse, Calma, fique calmo. Não se veja que eu vou observar. E o jacaré abriu o bocão e o doutor começou a observar, observar a boca do jacaré. Quando o doutor disse, Já sei! Isso vai funcionar! O jacaré não gostou muito da ideia. Mas, continuou com o bocão aberto e o doutor começou a mexer, mexer, mexer. Deu certo! Funcionou! E o doutor disse, Da próxima vez que chupar picolé, evite mastigar palito. Obrigado, doutor! Enquanto isso, na sala de espera, os outros pacientes aguardavam tranquilamente. A ovelha, o pato, o coelho... Ué! Cadê o coelho? Eu não sei. Onde o coelho foi parar? Você viu? Mas a história tem que continuar. Eu vou continuar a história. o lobo e o elefante. E o doutor diz, próximo, era a vez do elefante. E o elefante falou, doutor, o meu nariz está doendo. O doutor falou, calma, fique calmo, que eu vou examinar. E o doutor começou a olhar, olhar dentro do nariz do elefante e olhava, mas é claro, está entupido. E o doutor falou, sopre, sopre bem forte, o mais forte que você conseguir. E o elefante começou a soprar, a soprar, a soprar. E de dentro do nariz do elefante começou a sair uma bola cor de rosa. E o doutor dizia, sopre, sopre, continue soprando o mais forte que você puder, sopre. E o elefante soprou, soprou e soprou. E de dentro do nariz do elefante saiu uma bola que foi crescendo, 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 até tomar conta do consultório. E de repente o doutor foi lá e, com um alfinete, puf, puf, estourou aquela bola rosa. E o doutor disse, da próxima vez, evite colocar chiclete dentro do seu nariz. E na sala de espera, os pacientes aguardavam tranquilamente. A ovelha, o pato... Cadê o pato? O pato também sumiu? Eu não vi onde o pato foi. Onde ele foi parar. Mas não podemos parar a história. A história tem que continuar. Depois do pato, o lobo. Era a vez do lobo. E o doutor disse, próximo. E o lobo entrou dizendo, bom dia, doutor. A minha barriga dói muito. E o doutor disse, calma. Fique calmo, que eu vou examinar. Então, o lobo abriu aquele bocão de lobo. Que só o lobo tem. E bocão enorme de lobo. E o doutor pegou uma lanterna e começou a olhar dentro da barriga do lobo. E o doutor olhava, olhava quando o doutor disse, mas o que é isso aí dentro da sua barriga? Foi quando o lobo pegou a sua patona de lobo e... Botou o doutor para dentro da sua barriga. Engoliu o doutor inteirinho. Depois, o lobo vestiu a bata do doutor. Foi quando a porta do consultório abriu. E o lobo disse, próximo só restou a ovelha, que nesse instante não cochilava mais. A ovelha levou um susto. E acabou a história. Acabou. A história acabou. O lobo, o coelho, acabou. O que eu posso fazer? A história acabou. Mas, o que será que aconteceu com os outros animais? E o que será que aconteceu com o lobo? Bem, você sabe? Eu tenho umas ideias do que pode ter acontecido. Mas, vou deixar para você pensar um pouquinho. Tá bom? Espero que você tenha gostado da história. Eu gostei. Tchau.